Quando foste embora Uma hora dessas qualquer solução Se é teu coração que ama pra valer Até o vestido traz tanto conforto Quando exala o cheiro do corpo De alguém que se ama e não se pode ter Mas pro meu castigo este teu vestido Também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bom, mas não é verdade No fundo de tudo fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo Porém não engano ao meu coração Mas pro meu castigo este teu vestido Também traz saudade Eu tento dizer ao meu coração Que está tudo bom, mas não é verdade No fundo de tudo fica o desespero e a desilusão Eu consigo até enganar a mim mesmo Porém não engano ao meu coração Não é verdade Eu consigo até enganar a mim mesmo Eu consigo até enganar a mim mesmo Obrigado.